A safadeza tá rolando dentro do carro fume A safadeza tá rolando dentro do carro fume Pela cara não me engana, já tá querendo fude Pela cara não me engana, já tá querendo fude E dentro do carro começou a putaria Eu liguei o paredão, fluxo de noite e de dia Eu liguei o paredão, fluxo de noite e de dia Me chama bandidinha, hoje ela tá parada E dentro do carro foi só tapa na tuaraba Tapa, tapa, 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 toma tua safada A safadeza tá rolando dentro do carro fume A safadeza tá rolando dentro do carro fume Pela cara não me engana, já tá querendo fude Pela cara não me engana, já tá querendo fude E dentro do carro começou a putaria Eu liguei o paredão, fluxo de noite e de dia Eu liguei o paredão, fluxo de noite e de dia Me chama bandidinha, hoje ela tá safada E dentro do carro foi só tapa na tuaraba Tapa, 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 tapa na tuaraba Tapa, tapa, tapa na tuaraba Tapa, tapa, toma sua safada Tem que respeitar, viu? Aqui é o bonde do HB